E aí, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica, esse dublador aqui do Homem-Formiga, como vocês costumam dizer, eu vi no último vídeo, mas já vi gente falando isso há muito tempo já. É Márcio Araújo, acho que o nome do dublador do Homem-Formiga, diz que eu tenho uma voz parecida com a dele, não sei. Hoje a gente vai falar ainda sobre República Velha, mas nós acabamos a série falando dos presidentes. Mas ficaram pontos que eu prometi que a gente deveria falar aqui, como, por exemplo, o vídeo de hoje sobre a coluna Prestes. Se você não sabe o que é a coluna Prestes, eu vou explicar hoje nesse vídeo com todas as informações passando aqui na tela de vocês. Certo? Então já se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, e ajuda o canal a crescer curtindo esse vídeo, porque tem vídeo de história geral, história do Brasil. Ontem, por exemplo, foi um vídeo importante que a gente falou sobre a guerra irá em Iraque, em história geral, mas tem filosofia, sociologia, a gente vai falar nos próximos dias aí de Sérgio Buarque de Holanda, e sua obra Raízes do Brasil. Então vamos lá, gente, contribui aí com o canal, que a gente sempre vai aí com conteúdo completo para o Enem e demais vestibulares. Tá, para de enrolar, Pedro. Vamos falar sobre a coluna Prestes. O que é a coluna Prestes? A coluna Prestes foi um movimento político e militar que ocorreu entre os anos de 1925 e 1927, mas para o finalzinho da República Oligárquica, da República Velha, e tinha como objetivo desestabilizar ou derrubar a República Velha, ou derrubar o poder das oligarquias, né? As oligarquias que estavam no poder já tinham o poder econômico desde muito tempo, desde o século XIX, as oligarquias principalmente do café, né, que tem o poder desde o século XIX, mas que tinham o poder político desde 1894. exercia esse poder através daquele esquema que a gente falou, de domínio do eleitorado. Deixa eu tomar água aqui. E aí eu falei para vocês que é um movimento, a coluna Prestes é um movimento político-militar, ou político e militar. Por quê? Político por conta desse caráter político, de discussão sobre a República Velha, de tentativa de derrubada da República Oligárquica, das oligarquias do poder, e militar porque foi iniciada, não significa que só contou com a presença, mas foi iniciada pelos tenentes, né, que a gente já falou que o movimento tenentista estava em crescimento no Brasil, fazendo várias discussões, e vários movimentos, inclusive, e aí então você tem um movimento que é político, com militares executando, né, todas as práticas, principalmente, basicamente as principais práticas. E é daí que vem a origem mesmo. Esse movimento da coluna Prestes tem origem nos movimentos tenentistas que já estão acontecendo pelo Brasil. Como, por exemplo, a gente falou aqui, algumas aulas atrás, sobre a revolta dos 18 do Forte de Copacabana, quando 17 militares saíram em marcha até o Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, com mais um civil, mas eles foram surpreendidos, eles queriam tomar o poder, mas eles foram surpreendidos pelas tropas do governo. Então, ali já era o movimento tenentista, isso foi em 1922. A gente vai ter em 1923 o que a gente falou aqui também, que os tenentistas tiveram uma grande presença, uma grande participação, que vai ser a Revolução Gaúcha de 1923. E há também uma grande influência da Revolução Paulista de 1924. Vocês lembram que a gente falou nas últimas aulas sobre os presidentes que estão ocorrendo várias greves aqui no Brasil, greves operárias, e os tenentes estão observando, estão participando de todo esse movimento. O Brasil com crise econômica, altas taxas de desemprego, inflação alta, os governos, eles estão querendo lidar, controlar essa crise, mas eles não estão conseguindo necessariamente. Então, você está tendo vários movimentos no Brasil que influenciam e são influenciados pelos tenentes. Enfim, essa revolta começa em 1925, no estado do Rio Grande do Sul, onde, após aquele processo da Revolução Gaúcha de 1923, onde vários, vários envolvidos no movimento tiveram que fugir da região, porque foram perseguidos pelo governo brasileiro, e ali você começa a montar. Vendo toda essa situação que está acontecendo no Brasil, ela inicia, então, no Rio Grande do Sul, na região das Missões. Abre um parênteses aí que eu quero falar para vocês. A gente tem uma aula sobre isso. A região das Missões é, basicamente, a região dos sete povos das Missões, que é aquela região que a gente falou dos jesuítas. A gente tem uma aula sobre os jesuítas no Brasil e eu explico esse contexto todo, mas isso durante a colônia. Então, é só para pontuar, para a gente colocar geograficamente aqui a posição. Cidades como São Luiz Gonzaga e São Borja. Abrindo outro parênteses aqui, São Borja é a cidade do Getúlio Vargas, que vai ser o presidente que vai dar o golpe. A famosa Revolução de 1930 vai colocar fim à República Velha. Na verdade, quem deu o golpe são os militares, e o Getúlio Vargas assumiu alguns dias após. A gente falou isso na última aula, inclusive, sobre o governo do Washington Luiz. Então, vocês percebem que o Rio Grande do Sul vai ter uma força muito grande de mobilização. Mas não é de agora, não. Desde muito tempo, desde o governo do Floriano Peixoto, a gente já teve, vocês lembram da Revolta Federalista do Rio Grande do Sul, você teve a Revolução Farroupilha durante o período regencial. Então, assim, é emblemático, é um modelo muito importante para a gente pensar. E ali, não é à toa que ela está se formando, a coluna Prestes está começando a se formar. Tem, claro, o Brasil inteiro com o envolvimento de tenentes. A gente falou do Rio de Janeiro, na Revolta dos 18 do Forte de Copacabana. Mas não é à toa que a coluna se inicia no Rio Grande do Sul, porque ali você tem uma força opositora ao governo muito grande. Em cada município, você tinha um líder que estava aglutinando as tropas dos tenentes ali para iniciar esse movimento chamado coluna Prestes. Mas a gente cita aqui os dois principais, o que dá o nome à coluna Prestes, que é o Luiz Carlos Prestes, que é extremamente emblemático, nome muito importante na história do Brasil. Você tem também o Joar Estávora. Então, esses tenentes, esses nomes, eles começam a aglutinar pessoas e aí eles partem para caminhar Brasil aí, né, pelo Brasil. Caminharam ao todo cerca de 25 mil quilômetros pelo Brasil. Aí, mais ou menos 1.500 pessoas. A maioria homens, mas teve mulheres também, mas mais ou menos 1.500 pessoas caminhando pelo Brasil em busca de apoio pela sua causa, né, apoio à sua causa. Mas, tudo bem, eu falei de onde veio, como surgiram, né, o que é que eles fizeram, caminharam 25 quilômetros pelo Brasil, mas, e aí? Como é que é o processo? Qual que é a causa deles? Bom, a gente já falou que é uma crítica à República Oligárquica. Se você for pensar no geral, o ponto máximo seria a derrubada da República Oligárquica. Mas você tinha pontos importantes. Você não tinha um plano de governo, mas você tinha um plano estratégico, um pensamento de reformas na Constituição Brasileira, no sistema do Brasil, que iam desde a questão política até educacional. Eles exigiam, por exemplo, eles queriam o estabelecimento do voto secreto no Brasil para acabar com o poder dos coronéis. O voto aberto dá poder aos coronéis, o voto de cabreço, a gente falou mais de mil vezes aqui. O coronel pega o seu eleitor, o seu funcionário, que é a maioria no Brasil, a população rural brasileira era a maioria até os anos 50, e fazia esse eleitor, esse funcionário ser um eleitor e votado em quem o coronel quisesse. É a famosa política dos governadores, as oligarquias aí. Então, a coluna prestes, os tenentes queriam o estabelecimento do voto secreto, mas mais do que isso, eles gostariam também, eles queriam também reformas no sistema educacional, fortalecimento da educação pública, então eles queriam estabelecer um sistema de educação pública consolidado no Brasil, e eles queriam também a obrigatoriedade do ensino primário. Só para constar, o ensino primário, nem o primário era obrigatório no Brasil, ele passou a ser obrigatório a partir do próximo governo, que é o do Getúlio Vargas, que era obrigado a você estudar até a quarta série, a partir do governo Vargas, que ele propôs essas reformas quando acabou a República Velha, certo? E eles faziam críticas a toda a miséria, a toda a centralização de poder que esses coronéis tinham, eles faziam críticas, então, a essas desigualdades sociais que estavam acontecendo, que tinham, que existiam no Brasil naquele período. Só que após rodarem 25 mil quilômetros Brasil afora, o movimento se viu muito desgastado, era muito tempo andando, muito tempo caminhando, muito tempo se escondendo do governo do Washington Luís, que nesse caso a gente já está dentro do governo do Washington Luís, e eles tentavam evitar o conflito ao máximo, porque sabiam que eles teriam inferioridade numérica contra o governo. Então, o que acontece? Eles se desgastaram, caminharam muito, propagaram as suas causas, os seus ideais, e o movimento vai terminar no centro-oeste brasileiro, na região pantaneira. E dali, os membros, já muito perseguidos e desgastados, o Washington Luís, ele tinha um pulso firme para lidar com a oposição, a gente falou aqui na última aula, inclusive, sobre isso, os membros, a maior parte dos membros da coluna Prestes se exilou na Bolívia, em 1927, quando terminou essa caminhada de 25 mil quilômetros. Mas, e aí, então não valeu de nada a coluna Prestes? Então, por que a gente está estudando? Gente, eles não tomaram o poder pela coluna Prestes. Talvez fosse uma ideia que você tinha no momento, mas eles também pensavam nessa questão das estratégias de acabar com o voto aberto, mudança do sistema educacional. mas eles não chegaram a fazer um processo revolucionário, tá? Agora, isso não tira a importância da coluna Prestes, porque demonstra pra gente ele, a coluna Prestes vem a somar como mais um movimento que se opôs à república oligárquica, às oligarquias. Então, de certa forma, vocês têm que pensar que a coluna Prestes, junto com outros movimentos operários que estavam acontecendo, de caráter político, como era, por exemplo, a presença do partido do Vargas, o republicano riograndense, né? Getúlio Vargas, a força da Paraíba, como a gente já falou. Esses vários movimentos aliados à coluna Prestes, que ela está somando com todos esses movimentos, faz enfraquecer a república oligárquica. É assim que a gente precisa pensar. A análise histórica que a gente tem que fazer é essa. o fato do movimento não ter tomado o poder, sabe? Naquele momento, a gente fala assim, a gente tem o hábito de falar, então não deu certo. A coluna Prestes talvez tivesse pretensões bem maiores, tá? Do que conseguiria fazer. As pretensões eram maiores do que as suas próprias suas próprias atitudes, os objetivos, na verdade. Mas, ela contribuiu, sim, de uma forma, eu diria até vocês, que de forma até significativa, do combate à República Velha, trazendo gente, fazendo, dando a possibilidade de pessoas que viviam em regiões inóspitas no Brasil, de terem conhecimento dessa política, entenderam? Então, assim, então tem um grande grau de importância. muitas pessoas às vezes me perguntam, em sala de aula e aqui também, Luiz Carlos Prestes, né? Luiz Carlos Prestes que, por conta desses ideais, desses objetivos, ele ganhou o apelido na coluna Prestes ali de Cavaleiro da Esperança, tá? Foi o apelido, o nome, que ele ficou conhecido até o seu falecimento na década de 80. Luiz Carlos Prestes, gente, ele, ele, quando chega à década de 30, dentro do governo Vargas, ele se torna comunista, tá, gente? A coluna Prestes não tinha um caráter comunista, tinha um caráter social, tá? Não era ligado aos ideais marxistas naquele momento, mas o Luiz Carlos Prestes, ele vai se formar enquanto marxista a partir da década de 30, aí é que é onde ele vai ser perseguido por Getúlio Vargas, que aí você tem todo o processo da intentona comunista. Inclusive, concordando ou discordando das ideias de Luiz Carlos Prestes, a gente tem que respeitar no sentido histórico de pensar que o Luiz Carlos Prestes não dá pra falar da história do Brasil, república, sem falar de Luiz Carlos Prestes. Ele viveu a República Velha, ele viveu a Era Vargas, passando por todos os três governos, o provisório, o constitucional e a ditadura do Estado Novo, quando ele foi perseguido, viveu a República Populista, a ditadura militar e o início da Nova República. então o Luiz Carlos Prestes, ele tem a ver com a história do Brasil-República. Eu até indico a vocês, eu estava vendo ontem, eu sempre gosto de ver essa entrevista, que eu acho muito legal. É uma entrevista do Luiz Carlos Prestes no programa Roda Viva da TV Cultura, TV Cultura em São Paulo, mas é transmitido em outras redes também, aqui em Minas Gerais, por exemplo, enquanto Rede Minas. mas uma entrevista dele antiga, de 1986, foi antiga, mas assim, foi um pouco antes, se eu não me engano, do falecimento dele. E ele fala de todos esses processos, ele explica, ele faz as suas autocríticas, ele explica, inclusive, as contradições nos movimentos que ele participou, é muito interessante, certo? Então, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado, a Nina está se coçando, não sei se está saindo barulho no microfone. Eu vou ficando por aqui, amo vocês, vocês sabem que é de todo o coração do mundo, grande beijo, não deixe de se inscrever e curtir esse vídeo, hein? Fui!